Música Música Montelo do Barco Vem a fazenda lá Vem a fazenda bonita lá Convidaram a gente, mas vamos, estamos indo Ah, é a cidade do Pica-Pau. Ah, é na entrada de Monteiro. É logo na entrada de Monteiro. Tem muitos lugares que batizam a sua propriedade como sejam do Pica-Pau Amarelo. Então as pessoas vivem perdidas. Ah, mas não era aí que eu queria ir. Não, eu pensei que era assim. Não, na verdade, esse é o verdadeiro símbolo. E agora eu explico pra vocês porquê. Monteiro Lobato, quando ele era com 10, 100, mais ou menos, ele perdeu respectivamente o pai e a mãe e ficou ósseo. Dentro dessa alfandagem, ele passou a viver com esse avô, que é o Visconde de Trelo e Bé. O Visconde de Trelo e Bé era um dos homens mais ricos de toda a região. Tudo isso aqui era propriedade dele, uma fazenda de trelo milhoqueiros, as casas eram frutosas, sempre muito grandes. Tudo que ele tinha era muito grande. Pra mostrar o poderio econômico dele. Durante esse período que ele viveu com o avô, ele vinha pra cá. Ele ficava hospedado aqui. Ele saia e andava muito com esse avô dele. Vinha de férias com a escola, na época de escola. Quando ele já estava fazendo direito na Faculdade de São Francisco, ele veio pra cá e fica hospedado aqui com os amigos o mês inteiro. E quando o avô morreu em 1911, ele recebeu essa fazenda com herança. A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi feito veio dos escravos da gente. O que sobrava? Não tinha açúcar branco. Açúcar branco é só colocar tanto. Então, esse doce que vem de açúcar mascavo. Eu tenho um bolo que é feito com açúcar mascavo, eu tenho uma cocada que é feita com açúcar mascavo. Ela é uma cocada meladinha, é diferente, completamente Porque o açúcar não é tão doce Porque ela não tem muita química, né? Como é que chama esse doce, Luciana? O doce que eu tô falando, né? Ela tinha sabedoria da vida E ela acoplava essa sabedoria da vida dela no dia a dia Fazendo as refeitas dos doces, dos salgados, das coisas que ela sabia fazer E principalmente dos chazinhos milagrosos Ela tinha chazinhos, desde o chazinho da dor de barriga Até o chazinho para a dor de cotovelo Que não tem dor mais comida do que a dor de cotovelo Pra tudo, a Tiana Tarta tinha a sabedoria da vida A Tiana Tinta tinha a sabedoria do que a dor de pensamento A Tiana Tinta tinha a sabedoria da vida E a que enfim, né? A Tiana Tinta tinha a sabedoria da vida Ela tinha a sabedoria da vida A Tiana Tinta tinha a sabedoria da vida Sem trabalho não há riqueza, sem riqueza não há progresso. Tudo, pois, vem da saúde, cuja mãe é uma senhora muito boa, muito inteligente e muito sabida, chamada Dona Higiene. Não é quem? Você lê uma história e enxerga esse nosso país. E é isso que eu ando fazendo aqui nessa casa, alertando esse nosso país que nós temos saída, que a hora que esse país se voltar para a cultura, para a educação e para a saúde, nós vamos ter aquele país que Monteiro Lobato queria e que nós queremos também. Então eu acho, minha gente, que esse passeio de vocês hoje me enriqueceu muito. Foi um dia especial, muito gostoso ter vocês aqui em casa. E espero que vocês nojam um pouquinho dessa riqueza para a casa de vocês também. Tchau. 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 Tchau.